Olá, meu caro amigo. Mais uma vez no capítulo das bolsas, hoje trouxemos instruções para quem pretende se candidatar para estudar na Turquia. Turquia, sim. Muita gente agora precisa dessas bolsas e trouxemos alguém que está neste momento a estudar na Turquia. Ele se chama Zaynaldo Sen. É uma pessoa muito boa de Nampula que está lá a estudar na Turquia. Então, ele poderá nos dar as instruções, as dicas de como é que ele ganhou e como é que nós também podemos fazer para poder ganhar esta bolsa. E também dá-nos uma ideia de como é que é a vida lá na Turquia. Então, por favor, não perca nem um segundo. Ele fala de muita coisa ao longo do vídeo. Então, tenha paciência. Tenha paciência de assistir o vídeo desde o princípio até o fim. Porque você definitivamente precisará de todas essas dicas que ele dá ao longo do vídeo para poder se candidatar para esta bolsa. Agora, para nós continuarmos a fazer este trabalho aqui, precisamos de seu apoio. Precisamos que você se inscreva neste canal. Por favor, inscreva-se. É a única forma que você tem para nos apoiar, ok? Então, não assista apenas depois, ignore. Ajude-nos subscrevendo-se neste canal, porque nós vamos, para nós podermos continuar a trazer estes vídeos instrucionais para si. Então, sem mais delongas, vamos a isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, família da SPALP. Eu sou Zainal, estou aqui ao pedido do nosso amigo, irmão Ercílio, para poder dar-vos uma pequena apresentação sobre as bolsas do governo da Turquia. Então, antes de prosseguirmos, eu apenas queria solicitar-vos que pudessem partilhar este vídeo para com vossos amigos, familiares e demais, de modo que eles também possam ter informação e tentem a sua sorte na candidatura. Então, podemos prosseguir? Vamos dar uma olhada sobre a bolsa. Como podem ver aqui nesta imagem, aqui temos as candidaturas desta bolsa para o ano de 2021. Dizer que estas candidaturas apenas terão, do tipo, as suas aulas terão início em setembro de 2021. Então, por que digo isso? De modo que os meus irmãos, amigos, familiares todos que se encontram ou que estejam a escutar este vídeo, que se encontram ainda a fazerem o último nível, posso dizer, por exemplo, está na décima segunda do nível médio ou estão no quarto ano do nível superior e pretendem concorrer para o mestrado ou doutoramento, ou seja, sei lá qual for. Por favor, temos um requisito muito importante. Se o candidato garante que até nos finais de agosto terá terminado o programa atual, então ele está apto para candidatar-se para essas bolsas. Então, não fiquem muito preocupados se podem ou não, mas se tem a garantia de que antes de setembro irão terminar com o nosso nível atual, então podem concorrer para esta bolsa. Reforçar ainda que esta bolsa governamental da Turquia é uma bolsa completa e ela abrange as áreas de colocação na universidade, o departamento, a sua escolha. Garante também o curso de língua turca durante um ano que é obrigatório, uma das condições de tu aplicar-te para essas bolsas e de aceitar um ano de aprendizagem da língua turca, que é mais bom para nós, para a nossa cultura, sim. Essa bolsa também garante alojamento em dormitórios universitários ou dormitórios ou fundações que se encontram na cidade, da cidade que tu estiveres alocado. Também temos propinas da universidade que é garantida por esta bolsa e o mais importante é que essa bolsa também dá um subsídio mensal que varia de nível a nível. Vamos dar em detalhes nos próximos slides. Também temos aqui a garantia de bilhete de voo de ida e regresso, uma única vez. Quero dizer, uma única vez no início do curso e uma única vez no final do curso. E não só, o mais importante também é que esta bolsa garante seguro de saúde, que facilitará tu ter assistência médica de uma forma gratuita. Então, dizer de novo que esta bolsa não é limitada. Ela vai para todos os níveis universitários, seja licenciatura, mestrado, tal como doutoramento. Então, o que estão à espera? Vamos todos podermos candidatar-se para esta bolsa já e já. Tem aqui o website e também poderão ver o website por baixo nos comentários. Esta bolsa já, do tipo, as inscrições, as candidaturas já iniciaram. Tal como vem aqui. As candidaturas iniciaram no dia 10 de janeiro do presente ano e vão até 20 de fevereiro de 2021. Então, tem mais de 20 dias para poderem organizar toda a documentação e requisitos que iremos mostrar posteriormente e poderem candidatar-se para esta bolsa. Não percam a oportunidade. É uma oportunidade única e é uma das bolsas muito confidentes. Muito confidentes. Então, toda aplicação é feita online. Apenas depois da aprovação, depois das entrevistas, é que já vão fazer algumas operações com a embaixada turca. Não tem interferências terciárias como tem havido em outras bolsas. É tudo online. Então, é só tu, teu computador e a pessoa que está a te assistir com a sua candidatura. Então, vamos todos já. Só para... Antes de prosseguirmos com os requisitos tal mais, vamos lá dar uma pequena olhada sobre a cidade turca em si. Umas imagens selecionadas por mim, só para vos dar... A gente pode encontrar essas imagens pela internet ainda demais, mas eu apenas gostaria de vos ilustrar isso. Vossa atenção. A gente pode encontrar essas imagens. Então, irmãos, poderão ver? Espero que tenham gostado dessas pequenas imagens que vocês poderão ver aí. Agora, conseguem ver esta imagem que está no vosso ecrã? Esta imagem aqui, ela clarifica basicamente sobre a cultura turca, de modo que vocês não fiquem preocupados. A cultura turca é uma cultura muito diversificada. Quer dizer, abrange quase todas as culturas do mundo. Como vocês sabem, a Turquia está entre Europa e Ásia, principalmente a cidade de Istambul. Então, não fiquem muito preocupados em ver aqui, vão encontrar muitas restrições daquilo. Luís Tocola, não. É tudo diversificado. Encontram diversas culturas, diversas pessoas de cores diferentes e tudo mais lindo. Então, fiquem bem cientes de que, se optarem em ver para aqui, não irão se arrepender. Então, sem alagrar mais, vamos lá entrar com os critérios necessários para esta bolsa. O importante é que é saber, são diversos critérios, mas os mais importantes são estes principais que irei apresentar, que irei apresentar-vos agora. Então, temos aqui, esta bolsa dá a cobertura, quais são as coberturas da bolsa? Vamos ver. Do tipo licenciatura, quanto é que o subsídio de licenciatura. Já viram as coberturas das bolsas, mais ou menos, na introdução. Então, quais são os princípios do tipo, os subsídios da licenciatura, mestrado e doutoramento? Então, poderão ver isso. Também temos aqui, critério de aplicação. Quais são os requisitos que vai poder aplicar? Os mais importantes requisitos. Vamos falar sobre isso. E, finalmente, como é que podemos candidatar-se? Então, para isso, eu vou entrar diretamente no website da bolsa e podemos ver juntos no website como é que tudo isso poderá ser feito. Então, vos convido a virem comigo para o website. Aqui temos o website. Eu vou escrever aqui o website. Tem aqui, automaticamente abriu. E, como podem ver, aqui temos. Então, vamos esperar que ela abre. E... Ok, abriu. Então, temos aqui o website da bolsa. Vamos ver os requisitos. Primeiro requisito, qual era? As coberturas da bolsa. Vamos dar uma apreciação sobre a cobertura da bolsa. Uma pequena apreciação sobre a cobertura da bolsa. Então, o que é que esta bolsa cobre? Vamos ver já. Então, temos aqui os detalhes sobre a cobertura da bolsa. Para a licenciatura, além daqueles todos os detalhes que nós demos ali anteriormente, da universidade, o programa que vai ser ensino na universidade, das mensalidades da universidade, ou então dos bilhetes que serão financiados para vocês, assim como a acomodação e o seguro de saúde e o curso de língua durante um ano que é obrigatório, esta bolsa dá um subsídio de 800 liras turcas. Então, dá 800 liras turcas, que é o suficiente para te aguentar. Quer dizer, este subsídio aqui é apenas para o teu despenho pessoal durante um mês. Quer dizer, mensalmente, a bolsa vai garantir a ti 800 ou 800 liras turcas para os que estiverem a fazer o quê? A licenciatura. Quando vamos ver para o mestrado, encontramos aqui o mestrado do doutoramento, para o mestrado, temos aqui que a bolsa dá o subsídio de mais ou menos quanto? 1.100 liras turcas. E para o doutoramento, a bolsa garante mais ou menos 1.600 liras turcas. Então, é muito importante termos a consciência sobre isso. Agora, temos um detalhe. Normalmente, o curso de licenciatura aqui varia de entre 4 a 6 anos, porque sabem muito bem, por exemplo, as áreas de medicina, que eles têm duração, têm um período de duração um pouco mais elevado que licenciatura de uma área diferente da medicina. Então, licenciatura se varia de 4 a 6 anos, devem pôr em mente que terão mais um ano, que é o ano de aprendizagem da língua turca. Então, se licenciatura é de 4 anos, então vocês estarão aqui a fazer licenciatura durante 5 anos. Um ano de língua turca e 4 anos do nosso curso. Para o mestrado e doutoramento, também encontramos os mesmos detalhes. Doutoramento, mestrado que é 2 anos de mestrado, mais um ano da língua turca, farão durante 3 anos. E o PH de o doutoramento, que mais ou menos varia de 4 anos, terão o doutoramento durante 5 anos, que é um ano da língua turca e 4 anos do curso. Este é sobre os detalhes destes 3 principais níveis de ensino. Agora, vamos lá para critérios de aplicação da bolsa. Vamos ter detalhes sobre os critérios de apresentação desta bolsa. Então, o escritório da aplicação da bolsa, temos aqui muito importantes detalhes. Muito importantes. Primeiro detalhe é aproveitamento acadêmico do estudante. Está bem? Para os que vão concorrer para o curso de licenciatura, o seu aproveitamento acadêmico mínimo deve ser de 70%. Deve ser de 70%, como podem ver aqui. Desculpem. 70%. E para o mestrado é de 75%. Para os cursos que têm ligação com a saúde, ou ciências da saúde, como medicina, dentista ou farmácia, o requisito mínimo, em termos de... De quê? De avaliação acadêmica, é de 90% de aproveitamento acadêmico. Sabem que é muito exigente o ramo de medicina e farmácia e aí em diante. Então, aqui estão, só para lembrar, licenciatura, 70%. Mestrado, 75%. Mestrado e doutoramento, tipo, mestrado e doutoramento são 75%. Como é que nós podemos fazer isso? Por exemplo, eu vou para Moçambique, como moçambicano. O nosso critério de avaliação de Moçambique varia de 1 a 20. Não é isso? Então, se é de 1 a 20, para os candidatos para licenciatura, no mínimo, é de 14 valores. Quer dizer, eles devem ter média final de 14 valores para poderem aplicar-se para licenciatura. E, para o mestrado, no mínimo, mestrado e doutoramento, no mínimo, é de 15 valores. Então, se tu tens 15 valores, na tua licenciatura, estás livre de concorrer para o mestrado. Se tens 15 valores ou mais no nível de mestrado, estás livre de concorrer para o doutoramento. Mas, a menos, é um pouco complicado conseguir. Não, impossível. Não digo impossível, mas complicado, porque os critérios já estão pré-estabelecidos aqui. Segundo critério é critério de idade. Para programas de licenciatura, no máximo, o candidato deve ter 21 anos de idade. Para os candidatos do mestrado, no máximo, deve ser de 30 anos de idade. E doutoramento, no máximo, deve ser 35 anos de idade. Depois, também temos aqui algumas elegibilidades sobre o país. Então, temos aqui todos os países do mundo. Todos os países do mundo. Quem quiser, é só aplicar-se para a bolsa. Não tem restrições sobre o canto, qualquer canto que tu venhas, de que país tu também venhas. Então, o nosso terceiro critério, ou terceiro importante dato aqui, era como podemos nos fazer aquilo, nos o quê? Nos candidatar. Então, aqui tem. Para podermos nos candidatar, é só entrarmos para este site, que aqui está prescrito, e seguirmos todas as instruções. vocês podem mudar a língua, lerem tudo o que eu vos indiquei há pouco tempo, e observarem tudo aquilo. Então, é um trabalho que vocês podem fazer isso com vossa paciência e em casa. Então, tem aqui alguns detalhes, muito importantes, devem seguir, e tal, tal mais. Vamos lá voltar para os nossos slides. e terminamos com a nossa apresentação. Então, para continuar, tenho aqui algumas dicas importantes para vocês, antes de aplicarem-se, ou quando tiverem a aplicarem-se. A primeira dica importante é que, quando tiverem a escolher em que universidade querem estudar, por favor, não escolhem apenas as universidades localizadas nas cidades grandes. Quando em cidades grandes, falo de Istambul, Ankara, Izmir e Antalya. Essas quatro cidades, devem limitar-se em escolher essas quatro cidades. Não digo que é proibido, não. Porque, se tu apenas escolhes essas cidades, a probabilidade de ganhar a bolsa é menor. Porque, o que as entidades da bolsa pensam? Que tu estás aqui apenas para viver boa vida, mas não para estudar. Então, diversifiquem. Escolhem outras cidades. Não importa que cidade que vocês estarão aqui, estarão em boas condições. Em seguida, quando tiverem a selecionar os cursos, não selecionem apenas os cursos selecionados em inglês. Também, isso vai influenciar negativamente na vossa aplicação. Então, diversifiquem. Alguns em turco, alguns em inglês. Seja qual vocês vencerem a bolsa, se for em turco, vocês podem estudar em turco. Não tem problema. Isto não é um caos para vocês. Vão aprender a língua turca durante um ano e vão viver aqui na Turquia. Poderão praticar a língua turca durante um ano e mais. Então, poderão estudar sem problemas. Por exemplo, eu estou a estudar em turco. não estou a enfrentar problema algum. Terceiro detalhe é seja sincero e preciso ao escrever a carta de intenções. No último detalhe, quando tiver a fazer a aplicação, lá tem um requisito de você escrever uma carta de intenções. Então, quando tiver a escrever aquela carta, deve ser muito sincero e preciso quais são os seus planos futuros. Mas você deve alocar tudo aquilo e bem feito. Finalmente, tenham aquilo, a necessidade de pedirem aos vossos docentes, professores, conhecidos, acadêmicos, a vos darem no mínimo umas duas cartas de referências acadêmicas. De modo que possam incorporar lá na página da bolsa. Em relação ao primeiro detalhe, só queria lembrar para os concorrentes à licenciatura. Os que tiveram a concorrer para a licenciatura, os que não são licenciaturas, é importante, eles têm limite de escolha das universidades. Por exemplo, todos têm limite de 12 escolhas. Dentre essas 12 escolhas, os de licenciatura são apenas dados quatro chances de escolherem cidades desenvolvidas, tipo, se escolherem universidades que estão localizadas nas cidades grandes. ou nas cidades desenvolvidas. Digo, esses indivíduos têm no máximo quatro oportunidades de escolherem universidades localizadas nas cidades grandes. Digo aqui, de Istambul, de Ankara, de Izmir e Antalha. O remanescente, podem escolher entre outras cidades que encontrar. Então, tenham esse detalhe, se escolhem acima de quatro universidades nessas cidades, vão contribuir negativamente para a vossa aplicação e pode estar cancelada. Agora, para o mestrado e o treinamento é livre. Só que o conceito também é o mesmo. Sem nada mais a dizer, apenas desejar a todos vocês boa sorte e muito obrigado. Muito obrigado, meu caro amigo, por estar assistindo a este vídeo. Espero que as dicas sejam muito úteis e que você, neste ano, aqui estará na Turquia, com toda a certeza. Siga cautelosamente cada uma das dicas que foi aqui dada, você estará na Turquia, com toda a certeza. Agora, por favor, subscreva-se neste canal, pedimos que você subscreva neste canal, é a única forma que você tem para nos ajudar, para nós continuarmos a ajudar os outros. Este é um projeto que ainda está no início e nós estamos a tentar ajudar as pessoas. Então, a única forma que você tem para nos ajudar é subscrevendo-se neste canal, para que continuemos a espalhar a educação como prioridade para o desenvolvimento de qualquer nação. Muito obrigado.